Bom, senhores vereadores, vamos dar início à nossa reunião extraordinária da Comissão de Justiça. É a segunda reunião extraordinária, já fizemos 20 e quantas? Não, desse ano é a segunda. Não, 8? Ah, sim. Essa reunião é para a gente atualizar a nossa agenda, tendo em vista que a última reunião terminou antes do horário marcado, por impossibilidade, e permitindo que se acumulasse um material muito extenso. Eu solicito aos vereadores que se manifestem sobre a concordância da ata da sessão anterior, já lida e assinada, e se os vereadores concordarem, podemos dá-la para uma aprovada. Ok, muito obrigado. Vamos, então, ao primeiro ponto da pauta, que é um veto, né? Veto ao projeto de lei do vereador Devani Ferreira, que altera dispositivo da Lei Municipal 7.362, de abril de 2008, que dispõe sobre a execução do serviço de transporte de passageiros em veículo de aluguel a taxímetro do município de Vitória. O projeto foi vetado pelo senhor prefeito, foi relatado pelo vereador Vinícius Simões, que votou pela manutenção do veto. Como vota o vereador, Davi? Esse aqui é o projeto da autorização e da permissão dos táxis, com a sua possibilidade de se transferir, não é isso? Sim. É o que dispõe sobre a execução do serviço. O artigo do serviço de taxímetro será regido pela lei federal. É, fez várias alterações, sendo que a principal, eu acho que diz respeito à titularidade mesmo da concessão. É, e o vereador, o prefeito, vetou. Luciano Rezende, vetou. Reconhecendo que o projeto é louvável, porém, segundo o prefeito, a procuradoria argumenta visto de iniciativa e recomendou ao prefeito o veto. O visto de iniciativa. Porque serviço de táxi, organizar o serviço de táxi de Vitória, diz respeito ao poder executivo. Com o que o vereador Vinícius, relator do veto, concordou? Então, como vota o vereador? Eu também concordo com o vereador Vinícius Simões. Vereador Luiz Emanuel? Com o relator. Então, aprovado o parecer do relator. O outro, já não é mais um veto, né? É aquela emenda à lei orgânica, feita pelo vereador Zezito, alterando o parágrafo terceiro do artigo 107 da lei orgânica do município de Vitória. O relator foi o vereador Namichek, que relatou a partir do... Ele avocou a matéria para análise sobre a emenda modificativa apresentada pelo vereador Luiz Emanuel no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor e fiscalização de leis. E o nosso parecer foi pela ilegalidade e constitucionalidade da emenda ao projeto de lei. Portanto, faltava esse projeto, já passou pela nossa comissão, já foi votado aqui. Ele retornou em função da emenda que ele recebeu no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. E eu relatei, então, pela ilegalidade e constitucionalidade da emenda. Como voto, vereador Vinícius? Presidente, já que nós temos aqui... Nós estamos um ao lado do outro e eu tenho uma proposição, a V. Exª tem uma proposição contrária, eu queria lhe permitir, assim, gentilmente, que me cedesse um tempo para me poder defender aquilo que fiz. Na verdade, há um mal-entendido em relação à nossa intenção. Mal-entendido eu entendo porque a base do governo, nessa casa, ela precisa dar vazão a uma determinação política de fazer uma modificação legônica sem nenhuma restrição àquilo que previamente foi o aposto. Sugerido, talvez, até ordenado. A Câmara Municipal, na comissão, nas comissões, ela tem a prerrogativa de emendar qualquer lei aprovada por essa própria Câmara, ao mesmo tempo do executivo que é apresentado aqui. O que eu me basei, prefeito, desculpa, você não vai chegar lá, presidente. É no nosso município vizinho aqui, eu cheguei a citar isso na reunião da Comissão de Fiscalização de Leis, vereador Luiz Paula Mourinho, vereador Vinícius Simões, vereador Davi Ismael. E eu não vou ficar me estendendo aqui para defender o que eu já sei que a V. Exª não concorda, não vou fazer teatrinha aqui, mas eu me basei num fato super interessante, porque nosso prefeito vizinho aqui do município de Vila Velha, num período de intempéries, se afasta, em tese, absolutamente, pois não, absolutamente, dentro de uma normalidade, no mês de janeiro, no mês de, onde quase todos os cidadãos brasileiros, trabalhadores nos organismos públicos tiram férias, uma grande maioria, e vai para Nova Iorque. A única coisa imprópria era o momento. A única coisa imprópria era o momento. Tanto assim, vereadores, que o que a imprensa fez imediatamente após a saída do prefeito Rodney Miranda para Nova Iorque, foi buscar consultar a Câmara Municipal de Vila Velha sobre a sua anuência ou não a saída do prefeito naquele momento. Não por acaso, o vereador que foi à imprensa dizer que o prefeito não pediu autorização à Câmara para se afastar naquele momento do município foi o vereador Ricardo Quiabai, do PPS, que já foi assessor do prefeito Luciano Rezende nessa casa. Então, assim, eu entendo todos os estímulos que possam estar valendo nesse momento para não concordar com a emenda do vereador Luiz Emanuel que, lastreada pelo artigo 83 da Constituição Federal e do próprio lei orgânica do município de Vitória no seu artigo 107 que diz com clareza que a autorização do prefeito do presidente da república do governador do estado se a gente for estender para a Constituição Estadual ela sempre se dará não com relação às férias. Eu não tenho, ninguém está pedindo que a Câmara autorize o prefeito a tirar férias não. Mas como ele está modificando a lei orgânica para colocar o prefeito à disposição de escolher a data que ele quer tirar férias o mês que ele quer tirar férias o que nós estamos propondo? Que a Câmara seja comunicada que a Câmara possa autorizar a sede do prefeito sempre que ele julgar necessário tirar férias em determinado momento e até para preservar uma eventual situação como aconteceu no município de Vila Velha. É isso. Acho que a participação da Câmara se daria de maneira muito mais salutar em um processo como esse e naturalmente fica a critério de vossa excelência agora. Eu queria... Seu presidente... Põe lá o vereador Davi. Bem colocado, vereador... Eu acabei atropelando a fala do vereador Paulo Amorim. Não, senhor presidente, boa tarde a todos nobres companheiros da comissão. Quando o vereador Luiz Emanuel coloca a questão da autorização o prefeito para se afastar fora do país ele não tem que ter a autorização... Tem que ter. Sim? Tem que ter. Presidente da República, governador... Sob pena de perder o mandato. Sob pena de perder o mandato. Para se afastar, para fazer viagem... Bom, então, dentro dessa perspectiva vereador Luiz Emanuel essa lei acaba ela não se tornando inocua porque a gente já tem que dar autorização quando ele vai se afastar porque no caso de ele pegar férias e estar próximo aqui do município qualquer necessidade qualquer urgência ele está próximo para retornar. Não seria isso? Não. Deixa eu explicar. O projeto do vereador Zezito diz respeito às férias anuais que o prefeito tem direito. Presidente da República, governador, férias? Férias. Isso é uma coisa. E em lugar nenhum, em tempo algum foi necessário condicionar a autorização da Câmara para o gozo das férias. Não é isso que não está a gente. Você tem que comunicar. Você comunica à Câmara o seu afastamento de férias. dar posse ao vice-prefeito alguém tem que dirigir a cidade, certo? Uma viagem internacional em qualquer tempo não precisa ser no período de férias ou no período de férias sim, precisa de autorização, já é previsto em lei. É isso aí. Agora, o vereador está propondo que não só o prefeito comunique à Câmara mas que se condicione a autorização para tirar suas férias. Senhor presidente, é isso que é inconstitucional. Não, não, é só. Eu só vou colocar inconstitucional porque lá na Neu, hoje, já tem um período estabelecido que é o mesmo do recesso da Câmara. Exatamente. Como você libera o prefeito para tirar a qualquer momento, aí sim a sociedade que viveu. Eu posso me manifestar, presidente? porque o recesso da Câmara é previsto em janeiro. Acabou. Pode chover canivete que a Câmara está em recesso. Certo? Se o prefeito for aproveitar a emenda dele, o que o prefeito quer é escapar da armadilha que pegou o Rodinei. Ele aproveitando o recesso parlamentar de janeiro, quis tirar férias ali naquele momento no período de férias. Quando, na verdade, se você der flexibilidade para que o prefeito possa tirar férias num período mais largo, de janeiro a julho, de janeiro a dezembro, sei lá, num período mais largo a critério dele, você pode evitar exatamente isso, que o prefeito tire férias numa situação de dificuldade. Ele não tem outro período. O Rodinei não teria outro período. Está amarrado nada a janeiro. Ninguém pode prever se vai acontecer desastre natural em janeiro. Pode ser em julho, em agosto. Pois é, então ele vai tirar quando não estiver acontecendo nada. Ele precisa da flexibilidade para tirar. Ele não tem bola de policial para saber. O Rodinei por exemplo, ele viajou imaginando que não tivesse tudo acontecendo e terminando. Sim. Uma parte, talvez uma análise um pouco mais detida de uma Câmara de Vereadores junto com o prefeito possa convencê-lo de que não viaje ou o pior ainda está por acontecer daqui a pouco. É só você botar o pé para a senhora e vai acontecer. Um fundamental, o argumento principal da inconstitucionalidade é que condicionar a autorização da Câmara não guarda nenhuma relação com o que acontece no nível estadual e federal. Não há esse condicionamento. O presidente não precisa de autorização do Congresso para tirar a fé nem o governador da Assembleia Legislativa muito menos nas Câmaras. Senhor presidente, quanto ao debate levantado pelo vereador Luiz Emanuel trazendo como exemplo o fato do prefeito Rodinei Miranda só ele não sabia então que ele não podia sair. que ele não deveria que ele não deveria sair. Naquele momento ninguém precisaria duvidar de que se ele saiu ele saiu sabendo. Secretários deles inclusive secretários dele alertaram ao próprio prefeito para que ele ficasse. Mas me permita só um detalhe para ajudar na vossa reflexão. Exatamente nesse ponto que eu queria parar um pouquinho. O que aconteceu após isso então? isso aí descobriu a base da sua... Não, mas veja só o prefeito tinha autorização ele não precisava de autorização da Câmara para viajar em tese pela defesa que vocês estão dizendo porque ele estava em um período de férias e ele foi. Mas a imprensa quando veio conversar com a Câmara a primeira pergunta vocês deram autorização para o prefeito viajar? Ele anunciou a Câmara que viaja ali? ali tinha duas coisas ali tinha férias e a viagem mas não comunicou a Câmara que viaja ali mas as férias já são autorizadas mas ali são duas questões que vossa excelência não pode juntar uma período de férias a segunda questão a viagem internacional porque o prefeito poderia muito bem tirar férias sem viajar para o exterior pode o problema do Rodinei foi a viagem internacional que ele não pediu autorização da Câmara para a viagem internacional isso posso falar? vai Davi vai posso depois eu queria eu queria ter oportunidade de me manifestar na mesma forma que o relator vereador não me cheque pela inconstitucionalidade da emenda queria acrescentar alguns pontos que eu considero por vício vício não com relação a iniciativa sim com relação a forma acho que a gente está afrontando o princípio da independência dos poderes a partir do momento que a gente impõe autorização do ponto de vista material entrando desde já no mérito da matéria então eu sou contra a forma e o mérito poderia sim correr no erro do prefeito solicitar autorização 30 dias antes e o cenário mudar ele seria obrigado a cancelar a autorização que ele pediu por motivação bastaria tão somente aquele gesto para dar o mal entendido danado então este vereador manifesta com o relator pela inconstitucionalidade entendendo sobretudo não tem votação ainda não eu já estou antecipando meu voto porque estou meio exaurido exaurido do tema manifesta pela inconstitucionalidade entendendo que quebra a independência a gente não tem por que que os vereadores precisam ter o mesmo dia o mesmo mês para tirar as suas férias e qual foi o entendimento desta câmara que merece os elogios porque somos a câmara mais moralizada do país porque nós não temos o vice vereador o prefeito não a cidade não fica sem comando ela não fica sem comando o prefeito vai tirar férias a pessoa do Luciano Rezende no caso da gestão atual mas o prefeito será no caso dessa gestão vaguinho então estamos estabelecendo a possibilidade como qualquer pessoa de marcar suas férias e deixando a cidade com comando daí a escolha de um bom nome para vice como foi escolhido aqui no município de Vitória então esse é um entendimento é assim que penso e assim que voto muito bem algum vereador quer se mandar vamos então uma votação como voto vereador Davi favoravelmente ao relator vereador Vinícius e vereador Luiz Paulo Amorim vai votar excelência com o relator com o relator então aprovado o parecer do relator processo projeto de lei 511 vou andar rápido 511 barra 2013 do vereador Rogerinho disposto sobre a instalação de telefone com linha direta para a ouvidoria municipal em todas as unidades de saúde sob gestão de Vitória vereador Davi foi pela constitucionalidade seu presidente eu queria ainda em comissão já que a gente tem oportunidade mudar o meu voto e apresentar o parecer pela inconstitucionalidade uma vez que estamos apresentando a atribuição ao executivo então meu voto é pela inconstitucionalidade que posteriormente será transcrito esse meu voto pois não vereador Luiz Emanuel vou votar com o relator vereador Luiz Palomorim qual o relator aprovado o parecer revisado do vereador Davi projeto de lei 513 barra 2013 do vereador Zezito dispõe sobre a isenção do pagamento da tarifa de estacionamento rotativo aos estudantes residentes do município de Vitória e da outras providências vereador Marcelão relatou pela legalidade e constitucionalidade como vota vereador Luiz Luiz Paulo Amorim qual o relator vereador Vinícius qual o relator vereador Luiz Emanuel qual o relator vereador Davi eu me abstenco quer dizer sou contrário ao relator porque a gente não está enfrentando o tema a lei específica sobre estacionamento rotativo lei 8704 não tenho certeza aprovado pelo princípio da unicidade eu voto contrário ao relator aprovado então o projeto do relator o parecer do Marcelão ao vereador Zezito projeto de lei 1515 barra 2013 do vereador Vinícius dispondo sobre o uso do sistema QR COD em informações turísticas culturais ambientais entre outras o relator vereador Luiz Paulo Amorim deu para a legalidade e constitucionalidade como voto vereador Luiz Emanuel voto com relator vereador Davi contrário relator pela ilegalidade entendendo que a melhor via é a via da indicação então tem um voto com relator relator é o vereador Luiz Paulo Amorim dois vereador vou colher os votos então um você vota a favor do seu projeto Luiz Emanuel também vota então está aprovado o parecer do vereador Luiz Paulo Amorim projeto de lei 516 barra 2013 de autoria do vereador Vinícius Simões instituindo o dia municipal do historiador o vereador Davi Ismael foi pela constitucionalidade como vota vereador Luiz Emanuel com relator vereador Luiz Paulo Amorim com relator aprovado em homenagem a vossa excelência projeto de lei 519 barra 2013 de autoria do vereador Anderson Marinho Anderson instituindo o feriado municipal do dia da consciência negra o dia de zumbi no Rio de Janeiro já é feriado o vereador Marcelão relatou pela legalidade e constitucionalidade como vota o vereador Luiz Paulo Amorim com relator vereador Vinícius vereador Luiz com relator com louvor vereador Davi bom preciso refletir com temeridade a criação de mais um feriado se não fosse o dia da consciência negra algo que realmente precisamos mas talvez a criação já deve ter o dia da consciência negra razão pela qual foi apresentada a criação de um feriado eu começo a olhar com dificuldade a criação de mais um feriado então me abstenho nesta votação bom só lembrando que já é feriado no Rio de Janeiro em várias outras cidades me parece que São Mateus então fica provável é porque no comunismo as pessoas não buscam o trabalho as pessoas tem o hábito de a gente não trabalhar tanto eu já defendo que as pessoas precisam ter oportunidade e no Brasil está excessivamente acho que o dia da consciência negra a necessidade defenda a existência do dia a necessidade políticas e a importância de política de conscientização cerca do tempo olha eu acho vereador que essa data ela é tão significativa e tão simbólica que já que vossa excelência concorda que tem um feriado a mais eu proporia excluir o dia de Tiradentes como feriado aqui em Vitória e colocar o dia da consciência negra como feriado eu acho o zumbi dos palmares muito mais importante para a nação brasileira do que Tiradentes bom então fica aprovado o parecer do relator vereador Marcelão projeto de lei 1533 barra 2013 autoria do vereador Davi Ismael proibindo fumar em praça pública o vereador Luiz Paula Amorim obviamente deu pela inconstitucionalidade como voto o vereador Luiz Emanuel eu queria só ter oportunidade de tentar formar a opinião influenciar na opinião dos meus demais pares defendendo primeiro que não estamos analisando o mérito estamos analisando a forma porque já temos hoje em nosso município diversas proibições com relação a praça feita por vereadores então o embate sobre o mérito eu quero ter em plenário eu não quero antecipá-lo agora o que precisamos ter é uma essência da comissão de justiça declarar inconstitucionalidade livre do vereador só que eu começo a questionar o que ele pensa sobre a competência legislativa dele mesmo do que ele pode influenciar e planejar e pensar na cidade de Vitória se ele não pode legislar sobre nada então fica só a minha reflexão e minha defesa pela constitucionalidade se não eu vou começar a passar a régua solicitando revogação de a lei dos vereadores que assim pensam eu posso falar eu quero concordar totalmente com o vereador David Ismael nesse quesito a minha discordância absoluta em relação a proposição do vereador é a relação mérito que eu também quero discutir em plenário aqui mas em relação com a constitucionalidade não tenho dúvida nenhuma que o vereador tem toda a razão portanto eu quero votar junto com o vereador David Ismael contra a inconstitucionalidade aposta pelo vereador Luiz Paulo Amorim só queria fazer um comentário só insisto inconstitucional não aqui eu até ia perguntar anteriormente mas não é nem para criar muito debate aqui mas por exemplo no projeto anterior até que estou falando aqui no sentido da opinião do vereador David Ismael com relação a criação do feriado aqui que ele falou que era inconstitucionalidade votava contra a constitucionalidade não é uma situação mais ou menos parecida então a gente não pode ter dois pesos e duas medidas concordo com a vossa excelência concordo com a vossa excelência até porque a propositura do dia da consciência negra como feriado não é constitucional também é verdade é verdade é verdade é verdade e mudo meu voto votando pela pela constitucionalidade seguindo o parecer do vereador Marcelão concordo bem coerente bacana isso acho que as duas coisas são do projeto anterior eu queria até sugerir o vereador Luiz Palamoni que refizesse o parecer no projeto anterior só um minutinho no projeto anterior então do vereador não vejo problema nisso não foi o vereador Marcelão da consciência negra Marcelão o Anderson Marinho o Anderson Marinho então foi o Nami realmente isso aí é uma questão que eu acho que a gente pode rever sem problema nenhum é porque num primeiro momento subentende que você proibiu a pessoa em praça pública tornar um ato que não é ilegal proibir a pessoa de fazer é meio complicado aí a gente acaba colocando mas eu vou rever minha posição aí eu votando pela constitucionalidade pra esse projeto caminhar e vir pro plenário pra se discutir eu acho que é importante que se discuta até pra conscientizar aos fumantes não aqui nada contra meu amigo presidente vereador Namichek mas é importante a gente tá discutindo o bem da saúde e a saúde de cada um eu sou inimigo do cigarro mas é uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa então foi aprovado o parecer então vossa excelência fez a revisão do parecer foi isso? é isso vereador e todo mundo concordou com o senhor o parecer então aprovado o parecer do vereador do parecer revisto do vereador Luiz Paulo Amorim ele relatou pela constitucionalidade é só tirar o in acabou apaga o in aí com aquele negócio vamos lá rapidinho estamos em 3 da 4 vamos temos o vereador Marcelão projeto de lei do 520 barra 2013 de autoria da vereadora Neuzinho criando a função de mediador sócio-educativo presidente queria mudar meu voto pela inconstitucionalidade entendendo que a criação de mais uma função ele é atribuição do executivo e o seu provimento só mediante concurso por entender assim peço meu parecer pela inconstitucionalidade da proposta acompanho o relator vereador Luiz Paulo Amorim acompanho o relator também aprovado então o parecer pela inconstitucionalidade viu Jaqueline esse projeto 8 é inconstitucional também a mudança de parecer mudou é só tirar o in sim mas já está aprovado não é só tira o in do outro e bota nesse de cá não ele considerou que o projeto é inconstitucional então é só ele ele modificou o relator o parecer dele agora o vereador Davi reviu o parecer dele nesse momento e os demais vereadores acompanharam o voto dele é só ele escrever cadê o assessor do vereador Davi aí o vereador Marcelão chegando assumindo o posto de combate dele nessa comissão projeto de lei 521 barra 2003 da teoria do vereador Rogerinho dispondo sobre a obrigatoriedade de todas as lixeiras presas aos postes no município de Vitória possuírem pequenas perfurações no fundo senhor presidente discordo do vereador relator vereador Marcelão manifestando pela ilegalidade inconstitucional da batela é só o prazo que nós temos falta 20 minutos para a nossa sessão deixa eu ver para que esse buraco a fim de drenar a água de chuva o chorume que fica lá na lixeira então ele quer que alguém chegue lá e fura as lixeiras o vereador Marcelão deu pela legalidade inconstitucionalidade como voto o vereador Davi por favor você falou contrário relator contrário relator e o vereador Luizinho acompanha quem o Marcelão o vereador Davi acompanha o vereador Davi é então tá e o vereador Marcelão que a vota já deu o parecer aprovado e a vossa excelência vota como a vossa excelência contrário a vossa excelência acompanha o parecer dos outros dois eu sempre gosto de ouvir o voto de vossa excelência que esse voto é de peso nessa casa aqui agradecendo mais uma vez a assessora do gabinete do vereador Devani e tem um sorriso número um dessa casa aqui de Vitória e o vereador Marcelão chegou pra acelerar nossos trabalhos é isso aí projeto de lei 523 barra 2013 de autoria do vereador Rogerinho outra outro projeto dele tornando obrigatório dispor nas instituições da rede municipal de ensino CEMEIS e EMF observador especialista no comportamento de alunos vereador Davi Ismael deu pela é pulei 1 né mas vamos votar esse dom votou pela inconstitucionalidade como vota o vereador Marcelão acompanha o ator vereador Luiz Paulo Amorim aprovado voltando ao projeto 10 também do vereador Rogerinho criando escritórios de apoio a regularização de imóveis populares no âmbito das gerências regionais de Vitória o vereador Vinícius deu pela legalidade e constitucionalidade como vota o vereador Luiz Paulo Amorim eu voto com o relator vereador Marcelão contrário relator também contrário relator por criar atribuição ao executivo é e já há esse serviço lá eu acompanho o voto também então não aprovado o relator o o parecer do relator Vinícius Simões viu projeto de lei 223 barra 2013 não desculpa projeto de lei 524 barra 2013 autoria do vereador Marcelão dispondo sobre a fixação de cartazes informativos no interior dos veículos e terminais do sistema de transporte coletivo de Vitória o vereador David Ismael deu pela legalidade e constitucionalidade com o voto vereador Luiz Paulo Amorim qual o relator aprovado o parecer do relator com o voto Vossa Excelência Presidente eu acompanho o parecer de Vossa Excelência de vereador David Ismael vereador esse vereador que quando apresenta um projeto aqui é porque esse projeto você pode votar sempre que é um projeto bacana para a cidade projeto de lei 529 barra 2013 autoria do vereador Neuzinha criando criando o sistema de ponto eletrônico nas escolas de ensino fundamental nos centros municipais de educação infantil e nas unidades de saúde do município de Vitória Luiz Paulo Amorim deu pela legalidade e constitucionalidade eu sei que o vereador David Ismael eu vou guardar o nosso presidente da comissão votar logo em seguida porque a gente consegue aprender com o tempo de vivência nessa casa de Vossa Excelência esse bom na minha opinião é inconstitucional porque não cabe ao vereador organizar eu acompanho organizar o sistema de trabalho funcional do corpo de servidores da prefeitura é inconstitucional querendo ou ou não ele é inconstitucional então eu discordo do parecer do vereador Luiz Paulo Amorim vereador Marcelão eu vou votar aqui com parecer do vereador Luiz Paulo Amorim bom então houve aqui um um impasse fica suspenso um empate um impasse eu vou deixar isso para o vereador que é dessa comissão que não está presente Vinícius como professor decidir esse voto se for pela opinião dos professores eles são teminantemente quantos aí o professor não precisa nem disso aqui porque ele já compra a carga horária dele direitinho e tudo agora nos postos de saúde realmente está precisando porque está uma vergonha estou falando sim que tem gente que no varário faz horário eu assumo pode gravar aí está gravando e se algum vereador divulgar de mim a gente faz uma pesquisa não vereador vossa excelência vai junto comigo o presidente nome chama minha assessora massa é uma boa pauta essa do gabinete do vereador nome para ver isso porque as pessoas os postos de saúde estão reclamando sobre essa questão de atendimento muito bem está aí uma pauta para o fiscalizar vitória vamos tocando do barco projeto de lei que tirou tirou esse daí porque deu esse empate certo eu estou correto pastor muito obrigado pastor pelo apoio vamos lá projeto de lei esse aqui da Nilzinha projeto de lei 530 barra 2003 de autoria do vereador Vinícius Simões dispondo sobre a acessibilidade nos abrigos de ônibus esse projeto foi apensado através de requerimento de plenário do próprio feito pelo próprio autor Vinícius e o vereador Davi Ismael relatou pela inconstitucionalidade do projeto e também da emenda ao projeto como vota o vereador Davi eu não votei nesse não parecer não é meu não cadê Davi Ismael qual que estamos ah é porque eu estou lendo 14 estou lendo o projeto errado é o 14 abrigo de ônibus é vereador eu mantenho meu parecer ah meu parecer foi pela inconstitucionalidade eu mantenho meu parecer tá apesar de concordar com a ideia do meu futuro presidente dessa casa de leis vereador Vinícius vereador Marcelão 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 acompanha eu vou acompanhar meu irmão Davi Ismael vereador acompanha relator então aprovado parecer vamos ao último projeto porque pelo menos 15 minutos a gente tem que terminar é o projeto do vereador do vereador Davi o vereador Davi projeto de lei 315 e 34 para 2013 determinando pulou um pulou um 15 já foi excelência foi esse 15 não ah é o 15 vereador Vinícius dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e estabelecimentos similares de oferecerem desde jejum apropriados para diabéticos eu concordo com o vereador Marcelão pelo pela legalidade constitucionalidade da matéria com o relator vereador Luiz Paulo Amorim com o relator aprovado então parecido o relator queria solicitar essa comissão análise dos próximos quatro que são de minha autoria porque eu consigo facilitar a explicação diante de algum questionamento por me fazer presente só mais esses quatro se possível for a compreensão determina o projeto 315 e 34 determina a obrigatoriedade de hasteamento solene das bandeiras nacional estadual e municipal e execução do hino nacional uma vez por semana nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental com o relator vereador Vinícius com o relator pela legalidade constitucionalidade vereador Luiz Paulo Amorim eu vou votar com o relator só um esclarecimento aqui escuta bem anteriormente teve um um parecer que foi falado que a pessoa estava tentando direcionar a atuação dentro da escola não sei qual aqui foi pela construção criação de cargo só isso aí foi criação de cargo quero analista sócio-educativo o problema está ok com o relator aprovado então o parecer o projeto de lei 539 barra 2013 de autoria do vereador Davi Ismael disciplina a implantação de ciclovias ou ciclofaixas nos projetos e obras viárias e das outras providências vereador Vinícius Simões votou pela ilegalidade eu vou pedir visto desse processo vereador perfeitamente concedido vista projeto de lei 541 barra 2013 de autoria do vereador Davi Ismael tornando obrigatório o franqueamento a visitação da cozinha e dependências afins de restaurantes bares hotéis e similares aos usuários e dando outras providências o vereador Luiz Paulo Amorim pela legalidade e constitucionalidade como vota o vereador Marcelão eu vou votar com um relator mas eu não vi o trâmite legal do projeto né isso coloca em risco também essa visita se não for uma visita adequada se no restaurante não tiver touca não tiver uma touca já está previsto no projeto então eu voto com o relator e dou os parabéns ao vereador autor da matéria Davi Ismael assim como também parabenizo o pastor Edson que eu tenho certeza que ele esteve engajado nesse projeto também aprovado aprovado o parecido relator Luiz Paulo Amorim projeto de lei 1542 barra 2013 também do vereador Davi Ismael dispondo sobre a obrigatoriedade de transformar a população de informar a população sobre o direito a acompanhante de idosos internados ou em observação e gestantes em trabalho de parto vereador Vinícius pela constitucionalidade e legalidade acrescentando emenda supressiva aos artigos 1 e 2 primeiro e segundo como vota aí o vereador Marcelão Marcelão o 19 aí seu presidente eu queria só diante da inexistência de assinatura do vereador autor queria que o processo fosse baixado de pauta porque não há assinatura para que o vereador possa assiná-lo tornando seu parecer oficial atendido o pedido do vereador Davi Ismael e vamos encerrar nossa reunião agradecendo a presença do vereador Davi Ismael vereador Marcelão vereador Luiz Paulo Amorim e o vereador Luiz Emanuel que por aqui passou também muito obrigado acho que nós adiantamos uma boa e avisando aos senhores vereadores para a nossa reunião ordinária terça-feira que vem muito obrigado melhor podia eu não vou ter nesse não por que que você não trouxe água gelada para mim fala para a nossa reunião